Fala galerinha, nesse vídeo eu vou desenvolver um raciocínio bastante interessante para resolver um problema de circunferências tangentes e à medida que o vídeo for passando eu vou aumentando o nível do que será pedido nessa questão para iniciar a gente vai começar o seguinte, imagine que você tem duas circunferências tangentes aqui em uma superfície e ele quer calcular a distância entre esses dois pontos aqui, são os pontos de tangência bom, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou baixar aqui uma altura, aqui também, que é o raio, vai ser 90 graus certo, que é o ponto de tangência e vou ligar aqui as duas passando pelo ponto de tangência delas também o que acontece agora? Eu sei que aqui vai ser R1, aqui é R2, aqui também é R2, aqui é R1, que é tudo raio, raio, raio como eu quero essa distância X aqui, que é daqui para cá, eu posso transferir ela para cá, ligando assim, uma paralela logo, eu tenho aqui, ó, triângulo retângulo, com esse ladozinho aqui medindo, ó, esse R1 passa para cá então aqui é R2 menos R1 agora quando você fizer Pitágoras, eu vou ter que R2 mais R1, que é hipotenusa ao quadrado vai ser igual a R2 menos R1 ao quadrado mais X ao quadrado uma dos quadrados catetos então eu tenho aqui R2 ao quadrado mais R1 ao quadrado menos 2 R2 R1 igual a R2 ao quadrado mais R1 ao quadrado menos 2, no caso aqui é mais, né aqui menos 2 R1 R2 mais X2 isso aqui corta com isso aqui, isso aqui corta com isso aqui e eu posso passar para cá, eu vou ter que 4 R2 R1 igual a X ao quadrado então eu encontrei que X é igual a 2 vezes a raiz de R1 R2 bom, isso aqui é o primeiro fato que a gente vai precisar para resolver os próximos problemas que eu vou propor aqui ó, a distância que tem esses dois pontos de tangência é igual a 2 vezes a raiz de R1 R2 agora eu vou fazer a seguinte sacanagem imagine que agora eu tenho uma terceira aqui esferazinha menor aqui uma esferazinha menor aqui no caso então a gente ensina nessas duas qual a relação que existe entre os raios dessas esferas sabendo que o raio eu quero, sabendo que o raio dessa R1 o raio dessa R2 e eu quero saber o raio Rzinho dessa esfera aqui então, a partir de R2 e R1 eu quero saber qual é o raio Rzinho bom, eu vou fazer o seguinte veja que eu já calculei o X que é 2 raiz de R1 R2 se eu imaginar que só tem uma esfera pequenininha se for essa pequenininha no caso aqui com essa da direita vocês concordam comigo que essa distância aqui, vai ser equivalente a essa distância aqui então, mas quanto a essa distância aqui é análogo a isso aqui que a gente já calculou então é 2 vezes raiz de Rzinho R1, depende dos raios, certo? da mesma forma, se eu fizer pra essa pequenininha com a grandona deixa eu desenhar aqui a grandona a outra aqui do outro lado quando eu calcular essa outra distância que é equivalente a essa distância aqui vai ser o que? 2 vezes a raiz de Rzinho R1, R2 só que a soma dessas duas tem que ser igual a isso então quando eu fizer eu vou ter aqui 2 vezes a raiz de Rzinho R1 mais 2 vezes a raiz de Rzinho R2 é igual a quanto? 2 vezes a raiz de R1 R2 corto 2 divide por raiz de Rzinho R1, R2 vamos dividir tudo por raiz de Rzinho R1, R2 então eu vou ter aqui 1 sobre raiz de R2 mais 1 sobre raiz de R1 igual a 1 sobre raiz de Rzinho e essa é a relação que a gente encontra entre o raio da pequena dessa e dessa outra agora para dificultar um pouco mais o problema que a princípio o que eu queria mostrar é essa questão agora imagine que agora eu tenho uma esfera grande aqui uma circunferência grande aqui uma outra aqui de raio vamos lá essa aqui tem raio R1 e essa aqui tem raio R0 e eu ligo esses passou aqui uma reta tangente as duas circunferências agora imagine que é o seguinte que eu coloco outra circunferência aqui aí novamente eu coloco mais uma circunferência aqui e novamente eu coloco mais uma circunferência assim sempre tangenciando tangenciando a reta tangente e as esferas tangentes mais uma mais uma mais uma aí eu te pergunto qual é o raio da eniesima eniesima circunferência que eu pôr aqui seguindo o raciocínio aqui R0 R1 essa aqui vai ser o R2 R3 R4 até o Rm eu quero o valor de Rm então ó pra você resolver isso aqui você vai fazer o seguinte você vai primeiro associar de 3 em 3 pega essa essa e essa como eu quero aqui ó o R2 eu tenho aqui 1 sobre a raiz de R2 é igual ó usando essa forma vai ser igual a que 1 sobre a raiz de R0 mais 1 sobre a raiz de quanto? R1 agora vamos pegar ó essa aqui que é o R3 né ou R2 essa aqui a grande e essa outra aqui essa aqui vai ser o R3 então 1 sobre a raiz de R3 quero o raio dessa agora ó dessa aqui 1 sobre a raiz de R3 é R0 ó vai ser 1 sobre a raiz de R0 mais a 1 sobre a raiz de quanto? R2 ó tá aparecendo um negócio interessante pra gente agora eu vou 1 calcular 1 sobre a raiz de R4 beleza? porque ela vai ser quanto? essa pequenininha aqui vai ser 1 sobre a raiz de R3 mais 1 sobre a raiz de R3 então vai ser 1 sobre a raiz de R0 mais 1 sobre a raiz de R3 ó veja aqui quando a gente fizer isso aqui até o enésimo tempo eu vou ter 1 sobre a raiz de Rn que é o que eu quero ó 1 sobre a raiz de Rn que é o que eu quero calcular vai ser igual só repetir ó 1 sobre a raiz de R0 mais é sempre ó n menos 1 então vai 1 sobre a raiz de R de n menos 1 quando você somar ó tudo isso aqui você vai ter uma soma telas cópia porque ó porque esse vai morrer com isso ó tchau aqui ó tome esse vai morrer com isso ó tchau aqui ó tome aqui ó tchau tchau aqui ó tome tome então aqui ó tchau aqui ó tome então vai sobrar 1 sobre a raiz de Rn é igual ó vai sobrar todos os 1 sobre a raiz de R0 aqui ó mais esse 1 sobre a raiz de R1 que não sumiu então nesse meu Rn aqui eu vou ter que quantos 1 sobre a raiz de R0 eu tenho nesse lado eu vou somar né vai do 2 ao n então é quantos eu tenho daqui pra cá se são se vai do 2 ao n então eu tenho n-1 n-1 sobre a raiz de R0 mais 1 sobre a raiz de R1 então você achou a relação ó do raio da enésima circunferência que eu coloco aqui em função do R1 que é dado e do R0 que também é dado veja aqui ó quando esse n se estende pro infinito isso aqui vai ficando muito grande muito grande ou seja essa parcela toda vai pra o infinito quando isso vai pra o infinito isso aqui vai pra onde? Rn vai pra 0 ou seja quanto mais circunferência eu for colocando mais o raio dela vai se aproximando de 0 e o raio dela é dado por essa fórmula aqui que agora eu resquei todinho lembrando que quando eu somei esses números aqui ó você tem que ver a quantidade de 1 sobre a raiz de R0 que tem ó vai do 2 até o n se fosse do 1 ao n eu teria n termos então como vai do 2 então eu tenho n-1 termos e foi o que eu tenho aqui sim bom essa é a ideia da questão você pode ver que eu comecei com um problema simples melhorei ele um pouquinho e eu tornei ele agora bem mais interessante o problema com uma necessidade bem grande de conhecimento pra poder ser resolvido que eu tenho